RKA- Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a utilização dos combustíveis fósseis e como isso tem impactado o meio ambiente e causado vários problemas, entre eles, a poluição e as mudanças climáticas. Mas antes de conversar sobre esses impactos, é importante a gente saber o que são e quais são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são tipos de materiais utilizados como fontes de energia e que originam a partir da decomposição de resíduos orgânicos, tais como resíduos de árvores ou de animais mortos que foram soterrados, entraram em processo de decomposição e depois foram fossilizados. Inclusive, essa é a origem do nome desse combustível. Os combustíveis fósseis mais conhecidos são o carvão natural, o gás mineral e o petróleo. E pelo fato de eles possuírem uma alta quantidade de carbono, eles são utilizados para alimentar a combustão através da queima desses materiais. Inclusive, nesse processo, eles produzem uma grande quantidade de energia. É essa energia que é utilizada em nossos automóveis de motor a combustão, no fogão a gás de nossas casas e também em diversas usinas termoelétricas para produzir energia elétrica. Ah, um resíduo orgânico não se transforma em combustível fóssil do dia para a noite. Isso demora milhares de anos para ocorrer. Por esse motivo, meu amigo ou minha amiga, eles precisam ser minerados e extraídos do subsolo. Além disso, eles são considerados recursos naturais não renováveis, justamente por demorarem muito tempo para serem produzidos. Só para você ter uma ideia, estima-se que o combustível que estamos utilizando agora são originados de matérias-primas de 65 milhões de anos atrás. Ou seja, é muito tempo. Bem, agora que você já sabe o que é um combustível fóssil e qual é a sua função, cabe aqui nessa aula falar dos pontos negativos do uso desses combustíveis, principalmente porque eles poluem o meio ambiente. Mas, antes disso, é legal a gente falar sobre a poluição ambiental, não é? Você sabe o que é a poluição ambiental? A poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Ou seja, quando nós introduzimos na natureza substâncias que são nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que, inclusive, altera de forma significativa o ecossistema. Então, tudo isso é o que nós chamamos de poluição ambiental. Uma das coisas que mais polui o meio ambiente é a utilização dos combustíveis fósseis. E por que isso? Como eu falei com você, um combustível fóssil possui uma grande quantidade de carbono, já que foi produzido através de resíduos orgânicos. Até aí, nenhum problema nisso. Só que, no processo de queima desse combustível, é liberada uma grande quantidade de dióxido de carbono, um composto formado por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O dióxido de carbono, ou CO₂, em quantidades moderadas é bom. Afinal, ele é essencial para a vida das plantas, já que é necessário no processo de fotossíntese. Porém, em quantidades excessivas, isso gera um problema, já que aumenta a capacidade da atmosfera em reter calor. E, com isso, temos o aumento da temperatura média do planeta. Ou seja, ele contribui para acelerar o aquecimento global. Mas aqui, meu amigo ou minha amiga, cabe um pequeno parênteses para falar sobre algo conhecido como efeito estufa. O efeito estufa leva a esse nome porque acontece na atmosfera da Terra algo parecido com o que acontece com uma estufa para plantas. Uma estufa, normalmente, é um ambiente feito de vidro, onde são colocadas plantas em seu interior. A ideia é permitir que a radiação solar atravesse o vidro e atinja as plantas no interior da estufa. Com isso, a temperatura média do ambiente aumenta, já que parte do calor fica retido em seu interior, justamente devido à sala estar totalmente fechada. Isso é bom porque mantém as plantas em uma temperatura ideal para elas viverem. O nosso planeta também faz isso, mas, ao invés de ser delimitada com vidros, são os gases que estão na atmosfera que realizam o processo de permitir a radiação solar passar e reter parte do calor em nosso ambiente próximo à superfície da Terra. Observe aqui do lado, que eu vou te explicar direitinho como isso funciona. Aqui nós temos o nosso planeta, e aqui nós temos o Sol. A radiação solar vem, atinge esses gases que estão na atmosfera da Terra, e aí parte da radiação é refletida de volta para o espaço, e parte atravessa até a superfície da Terra. Dessa parte que atravessa, uma pequena porção aumenta a temperatura da superfície, e outra parte é refletida. Parte do que é refletido é retido pelos gases da atmosfera, e o restante volta para o espaço. O legal é que essa parte retida pelos gases da atmosfera é o que mantém a temperatura média do planeta, colaborando, inclusive, para que a gente não passe por grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Se isso não ocorresse, a gente teria dias muito quentes e noites muito frias. Enfim, meu amigo ou minha amiga, todo esse processo que é conhecido como efeito estufa. Isso é ótimo, e nós precisamos desse efeito para sobreviver. Mas o problema começa a ocorrer quando são liberados muitos gases na atmosfera que maximizam esse efeito, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Gases como esse começam a reter mais calor do que é devido, e isso colabora para o aumento da temperatura média do planeta e o aquecimento global. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!